Olá pessoal, meu nome é Bruno Renan, nós somos da RM Estúdio, estamos aqui prestigiando esse evento maravilhoso. Gostaríamos de parabenizar todos os profissionais envolvidos, não só os que ganharam até o 20º, mas todos os profissionais. Nós da RM queremos nos colocar à disposição de vocês, porque juntos nós vamos crescer e que venha a premiação 2019, 2020. Nós estamos aqui para isso, parabéns a todos vocês!